Beleza? Então vamos lá, olha, eu vou tentar agora aqui fazer uma loucura, né? Saiu o banner do DK, né? DKP e do Broly, né? Versãozinha normal, então eu vou tentar fazer um summon aqui, cara, mas é meio arriscado sumar nesse banner, viu galera? Vou dar um conselho aí pra quem não tiver gema, não é atrás desse banner aqui não, fica na diária mesmo, porque, cara, por mais que esteja 1% de chance de pegar esses personagens, é muito difícil, tá? Praticamente todos os personagens aqui, Spark, então 1%, então, sei lá, cara, é muito difícil aqui, eu acho que tá muito arriscado esse banner. Eu vou gastar só 1.000, com dor no coração, tá? Mas pra deixar no canal mesmo, mas não vou gastar mais que 1.000, não. Por quê? Porque, cara, pode ser que vai chegar uma coisa muito boa logo mais, tá? E esses banner aqui, All Star Legends, são muito perigosos, cara. É muito arriscado. Eu acho que eu não vou pegar nada, tá? Eu já tô até prevenindo aí que talvez eu não vá pegar nada. Mas, vamos aí, né? Pra deixar aí um conteúdo. Dói, meu coração. Dói. Vambora. Ó, carregou. Pelo menos carregou, um personagem novo vai vir. Vamos ver. Toma na barriga, filho. Ganhou do Freeza. Não significa que vai ser um personagem do banner, não, viu? Porque tem muito personagem aí que eu não tenho. Pode ter carregado pra um Extreme, ou até pra um Weaver. Vamos lá. Nossa Senhora. Meu Deus. Nossa. Tá de brincadeira, cara. Olha isso, mano. Rapaz, o que que veio pra nós? Nossa, olha aí. Carregou pra nada, galera. Eu já tinha esse Metal Cooler, velho. Carregou pra nada. Nem nada novo veio, velho. Eu já tinha esse Metal Cooler carregado a fake, velho. Nem é novo esse Metal Cooler pra mim. Bem, galera, é isso, então. Eu não vou gastar mais, não. Eu acho que não vale a pena. É um banner muito trap isso aqui. Mas, cara, foi uma carregada trap. Porque só se carregou por aquele cenário do Goku. Mas é isso aí, ó. Fica a dica aí. Não tá bom esfumar aqui, não, tá? E eu não vou gastar mais do que isso, porque eu não tô doido, cara. Já, já vem personagem top. Esses banners aqui é furada. Beleza? Falou, abraço e até mais.